Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lava e seca Samsung Key Drive 10.2kg lavando mais uma carga de roupas. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar uma carga de roupas sintéticas aqui na lava e seca Samsung Key Drive 10.2kg. Então eu vou colocar aqui essa calça. Vou colocar esse vestidinho. Essa outra calça, que tem inclusive esses detalhes aqui. Também é sintética. Vou colocar essa camiseta. Essa outra camiseta. Essa outra camiseta. Essa mini blusa. Bem mini. Essa peça aqui pessoal, ela é um body. E ela tem aqui embaixo, ó, esses ganchinhos aqui, que é igual ganchinho de sutiã. Sempre que você for lavar roupas, pessoal, que tem esses ganchinhos aqui, deixa eu ver se a câmera vai focar. Nunca jogue a peça de roupa direto dentro da máquina. Porque esses ganchinhos aqui, eles podem enroscar em outras roupas dentro da máquina durante a lavagem, né? E podem, então, até furar ou rasgar outras peças ou até na própria peça mesmo. Aqui, ele consegue enganchar no próprio tecido da roupa. Se fizer assim, ó. Olha lá, marca que fica. Onde eles, ó. Deu uma enganchadinha aqui. Então isso aqui é um perigo. Pra rasgar a roupa e até pra rasgar a borracha de máquina, essa borracha aqui da Front Load, zíper. E esses ganchinhos aqui são fatais. Então como que você faz? No mercado existem esses saquinhos pra roupas, protetores, né? Pra roupas. Você compra um deles. Coloca a peça dentro do saquinho. Fecha. E pode colocar a lavar agora sem nenhum problema. Ela vai ficar lavada. Não vai rasgar nenhuma roupa lá na máquina. E não vai rasgar a borracha da porta da sua lavesseca ou da sua lavadora. Agora, então, eu vou abastecer o dispenser, pessoal. Pessoal, quando for lavar roupa sintética, eu vou reforçar sempre que eu fizer esse tipo de vídeo. Nunca use sabão em pó. Sabão em pó foi feito pra lavar roupas de algodão. Nunca lave roupas sintéticas com ele, porque o sabão em pó, ele tem a química fortíssima. Ele é muito agressivo pra esse tipo de roupa. Vai acabar estragando a roupa muito mais rápido. Hoje eu vou usar esse sabão de coco líquido Roma Coco. Que pra mim é um dos melhores, né, de coco aí do mercado. Ele é mais caro, mas ele é um dos melhores. E eu vou usar o amaciante Vida Macia. Esse daqui, ó, da Casa KM. Que é pra roupinhas de bebês e crianças. Então, ele também é mais suave pra roupas sintéticas. Abri a gaveta da minha aqui, Drive. Essa daqui é uma adaptação que eu fiz pra usar sabão líquido, pessoal. Como eu ainda não encontrei nenhum compartimento que caiba aqui nesse espaço da gaveta da Samsung. Eu peguei uma tampinha de Tide. No galão de Tide de 4 litros vem com essa tampinha aqui. Cortei ela, deixei ela baixinha. E coloco o sabão aqui dentro. Não é a melhor forma, mas foi o que eu consegui encontrar aí. Pra que o sabão líquido não escorra imediatamente lá pra dentro da máquina. Principalmente quando eu programo pré-lavagem. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão. Aí, pessoal, esse compartimentozinho aqui, essa adaptação que eu fiz, ele funciona direitinho quando a água é forte. Em casa, né? Se a água for fraca, ela fica só pingando aí devagarzinho. E não dilui o sabão. Se a água for forte, ela vai jogar uns jatos bem fortes aqui na hora que for encher de água. Aí os jatos conseguem diluir o sabão e mandá-lo pra dentro da máquina. Vou abrir aqui o amaciante. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou fechar a gaveta e vou programar a key drive. Eu vou ligar a key drive, pessoal. Aqui no painel, ela tem o programa sintético, que é esse daqui. Mas eu acho ele muito longo. Há duas horas pra lavar essas poucas peças. E ainda que o tecido sintético limpa muito fácil, eu acho o ciclo muito longo. Ela tem a balancinha, ela vai pesar a carga. Mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês. Vou selecionar a temperatura fria, três enxágueis e vou deixar ela fazer a avaliação da carga. Deu duas horas e quinze. Ela vai avaliar, vamos ver qual tempo ela vai mostrar pra gente. Olha aí, pessoal. Ela já avaliou a carga, deu uma hora e cinquenta e dois. É muito tempo pra lavar essa roupa. Eu vou usar o programa lavagem super eco. O que é o programa lavagem super eco? Ele é um programa de lavagem com água fria. Ele não permite colocar nenhuma temperatura de lavagem diferente de fria. Que tem um tempo bacana, olha aí. Uma hora e dez ele ainda vai avaliar a carga. E ele tem uma boa eficiência na lavagem de roupas que não estejam muito sujas. Então é ele que eu vou usar. Aí eu vou colocar a câmera aqui pra mostrar pra vocês as opções. Vou mudar a exposição aqui da câmera. A temperatura de lavagem será fria mesmo, pessoal. Até porque ela não aceita outra opção, nem se eu quisesse colocar. Vou deixar três enxágueis. Centro em fugação a mil e duzentos é o máximo que ela permite nesse programa. Ela não permite o banho de espuma, que é o molho, né, de trinta minutos nesse programa. Agora ela permite sim a pré-lavagem. E a lavagem intensiva que aumenta em dez minutos o tempo de lavagem. Mas eu não quero nada disso não, porque essa roupa tem pouca sujeira, limpa fácil e são poucas peças. E ela ainda vai avaliar a carga. Então eu vou tocar aqui no iniciar. Ela vai fazer a avaliação da carga e mostrar pra gente o tempo de lavagem. Ela iniciou a avaliação da carga, né, a balancinha tá piscando aqui, ó. Olha aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. Tá ótimo pra essa roupa. E aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. E aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. E aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. E aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. E aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. E aí, pessoal, o tempo estimado do ciclo de uma hora e treze. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, iniciou a drenagem com o display marcando 30 minutos. Tchau. 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 Bom pessoal, já começou a encher para fazer o primeiro enxague. Vocês viram que a centrifugação intermediária foi super curtinha. Nesse programa é assim mesmo. Olha pessoal, ela usa bastante água no enxague. Vou mostrar para vocês. Tirar a câmera daqui. Vou mostrar para vocês. Só que o enxague é bem curtinho. Ela já está fazendo a drenagem e eu volto então agora quando ela for fazer o terceiro e último enxague. Enxague. Bom pessoal, aqui o Drive está enchendo para fazer o terceiro e último enxague. Eu vou fazer uma pausa só para explicar para vocês como que ela se comportou. Vocês viram que entre a lavagem e o primeiro enxague, ela fez uma centrifugação curta. Entre o primeiro enxague e o segundo enxague, ela fez uma centrifugação longa e atingiu uma velocidade bem mais alta se comparado com o primeiro enxague. Porém, o segundo enxague foi mais curto ainda. Ela atingiu o nível de água, girou uma vez o tambor e drenou. E entre o segundo enxague e esse terceiro enxague que é o último, ela não fez centrifugação intermediária. Ela só drenou a água e agora está enchendo para fazer o terceiro e último enxague. das portentas grosvais que eu pelo dynamics de cá. Então vai chegar à água até o segundo. Olha, para a estopa. Laurie, ele deixa a do e- teach-le de coole-p Junges de convincedau pola, Tinha pra bom. Eu também vou colocar mais curto nxague. Eu também vou colocar t-te uma importância pentru軍 indiano, A CIDADE NO BRASIL 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 E por último e não menos importante Aquele bode Que tem aquele ganchinho Eu não coloquei as roupas secar aqui na lava e seca Porque a maioria das peças não podem ser secas Nem em baixa temperatura Bom pessoal, por enquanto é isso Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve Não esquece de ativar o sininho do Youtube Para você sempre receber notificação Quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live Espero que tenha gostado E nos vemos no próximo vídeo Até lá